E aí pessoal, hoje vamos bater um papo sobre uma parada bem maneira, a localização do Brasil. Sacar onde nosso país está no globo é chave para entender um monte de coisa, tipo nossa história, cultura e até mesmo o clima doido que a gente tem. Então cola com a gente que vamos desbravar esse assunto juntos. Ah, e antes de começar, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele like no vídeo, beleza? Assim você fica por dentro de todos os nossos conteúdos e nos ajuda a crescer cada vez mais. Agora sim, vamos nessa. Então meu povo, o Brasil está lá no lado oeste do mapa, coladinho com o Atlântico. Imagina só, o Brasil é tipo um gigante que está de boa no meio do hemisfério ocidental. E olha só que loucura, ele é dividido pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Isso faz com que a gente tenha um pedaço no hemisfério norte e a maior parte no sul. É muita diversidade geográfica, mano. E falando em localização, o Brasil está no meio da bagunça toda na América do Sul. Você sabia que a gente é o maior país do pedaço? Pois é. E olha só, a gente não colide com o Chile e nem com o Equador. Mas a fronteira com o Peru e Bolívia é grande coisa. É importante entender esses detalhes para entender melhor a geografia do nosso Brasilzão. E aí galera, deu para sacar como é importante entender onde a gente está no mundo, né? Essa parada vai muito além de decorar para a prova. É sobre entender nossa identidade e nossa relação com o resto do planeta. E olha só, no próximo vídeo a gente vai continuar nessa jornada falando das divisões regionais do Brasil. Bora continuar essa conversa? Fiquem ligados e até lá. Fiquem ligados e até lá.